Eu não entendi. May, o que eu tô querendo dizer é que nós podemos nos casar. Sem que pra isso eu tenha que abrir mão da minha vida, do meu projeto profissional. Etty! May, eu estou dizendo que a gente não precisa adiar o nosso casamento, entenda bem. Por mim, nós já estaríamos vivendo juntos há muito tempo. Vimos juntos a partir de agora, se você quiser, ok? É tudo que eu quero. Eu venho pra cá com as minhas malas ou você vai pra minha casa com as suas até que a casa que a gente alugou fique disponível. Eu não estou pedindo pra que a gente adie a festa e sim a assinatura dos papéis, Honey. Você enlouqueceu, Ed. Você enlouqueceu! Olha aqui, Honey, eu não posso abrir mão da minha vida porque você quer que as pessoas nos vejam assinando um papel, ok? Fazemos a festa, mas não precisamos do papel. Isso é um capricho. Capricho é você não aceitar que eu banque esse financiamento. Isso sim que é capricho. Eu não aceito. E quer que eu aceite essa história de vender casamento? Meu amor, será que você não percebe que eu seria um homem frustrado? Pra sempre. Alguém que teve que desistir dos seus sonhos? Por machismo? Por idiotice? Por burrice? Olha aqui, eu não vou discutir se o que eu sinto é idiota ou não é idiota. É o que eu sinto. E o que eu sinto, não conta. Meu amor, eu me submeti a tudo o que você quis, não é? A casa que você quis, a arrumação da casa que você quis. Eu abri mão de tudo, não é? Dos meus lençóis, das minhas toalhas, dos objetos que você não julga sofisticados o suficiente. Mas não me peça pra abrir mão de mim mesmo. Quem foi? Quem foi que te virou a cabeça? Ninguém me virou a cabeça. Alguém foi porque você não teve essa ideia sozinho, não. Essa ideia você não teve sozinho. Deve ter sido aquele seu amigo, aquele tal de Carlos. Meu amor, eu penso ainda. Você esqueceu o que eu penso? Mas você não seria capaz de pensar uma solução tão pequena, Ed? Tão brega! Pode ser uma solução pequena, pode ser uma solução brega, mas isso vai salvar a minha vida! Tem um carro na universidade esperando por mim, e se eu vou perder esse carro, se esse projeto não se viabiliza... Ed! Eu não quero passar o resto da minha vida traduzindo romance latino, vivendo de bico. Eu posso ocupar um carro melhor, eu sei que eu posso. Eu preciso tentar, Honey, e você não me deixa tentar. Por um acaso, alguma vez eu me importei que você fosse um tradutor... Mas eu me importo! Que você vivesse de brilho! É a minha vida! É a minha realização profissional! Será que os meus sonhos não querem dizer nada pra você? Isso que ele tá dizendo é você! Não é você, Honey! Porque pra você um casamento é uma festa, nem que pra isso tem que jogar meu futuro no lixo! Pra mim um casamento é dividir uma vida! Não parece! Não parece! Se fosse, você já teria aceito o dinheiro que eu lhe ofereci! Pera aqui, meu amor. Presta atenção numa coisa. Por mais que eu goste de você, por mais que você goste de mim, e eu sei que a gente se gosta, existem arestas entre nós dois, ok? Eu conheço as suas e você conhece as minhas. Se a gente quer que esse casamento dê certo, vamos evitar situações onde essas arestas apareçam? Essa é sua proposta absurda, por exemplo? Meu amor, você sabe que você é controladora, que você gosta de ter tudo como você quer. Não é? Do seu jeito. Mas eu não posso viver assim do seu jeito, senão eu vou me sentir um objeto na sua mão. E vai sentir o quê? Correndo atrás de descobrir uma imigrante ilegal? Dessas que juntam dinheiro lavando chão de restaurante, panela de bar, fritando batalha pra poder conseguir dinheiro, comprar um casamento e obter um qualquer... Ok! É uma solução desesperada, mas é uma solução! Não é! É uma solução pequena! Eu não aceito! Não vou fazer! Não vou ser louca! É minha única saída! Não, a saída sou eu! Ed! Ed! A sua saída sou eu! Vamos esquecer tudo o que a gente falou, Ed! Eu vou pagar tudo o que você me disse e você vai pensar em tudo o que eu lhe ofereci! Honey! Honey! Honey, me escuta! Se a gente vai começar um casamento, ele não pode ser assim, um desconfiando do outro! Honey! Honey! Me! Me! Eu não vou recuar! E se você gosta mesmo de mim, você vai aceitar a minha proposta! Eu não vou! Eu não vou aceitar! Você vai e nós vamos nos casar hoje! Eu não vou aceitar! A partir de hoje nós não nos separamos mais! Você vai pra minha casa! Ed, eu não vou! Você vai pra minha casa! Ed, eu não vou! Para de mexer nas minhas coisas! Ed, você tá me ajudando! Você vai pra minha casa! Para, meio! Para! 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 Chega! Para aqui! Nós fazemos a sua festa, tá bom? Mas casamento não vai ter! Os papéis não vão ter! E a partir de hoje nós não nos separamos nunca mais! Droga! Deixa lá! Olha só o que eu fiz! Não tem problema! Ai! Ai! Eu acho que enquanto essa operação do meu pai não terminar, não vou conseguir ficar calma! Pelo menos hoje eu ainda tive uma notícia boa, né? O Ed ter aceitado vender o casamento! Nem fala! Não posso nem pensar no dinheiro que eu perdi! Não, mas no Ed eu posso confiar com toda certeza! O Ed ele é muito especial, sabe? Ele é um cara muito sério! Não é esses carinhas que frequentam boate que nem um guaju arrumou pra você, né? Pra quando que vocês marcaram? Hoje ele já vai me procurar pra gente acertar alguns detalhes! Pode contar comigo, viu? Ed, você desarrumou tudo! Eu estou esperando você, Honey! Ed, minhas malas! Volta aqui, Ed! Eu estou esperando você na minha casa! Ed! Ed, minhas malas! Ed, minhas malas! Ed, minhas malas!